MÁQUINAS PESADAS! MÁQUINAS PESADAS! CANTAR! CHEMEME! OUH! 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 Os arcos! As cordas! Os ferros! OUH! 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 Caiapa grana! Matando pra sempre o braseiro do dragão! OUH! E agora o Bolsonaro? OUH! 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 Que nunca as agulhas dos raios do sol, nos picos, chegam a esgotar Quando o licenciar o extra que você veio me trazer Se é urgente eu quero chavejar, dizem puxa Meu filho E se com as palavras eu informo tudo aquilo lá O senhor empolhe as falas Porque eu tenho medo, o senhor tem um ataque de repente O senhor é muito temperamental, tem transições imprevistas Autoridade demais Pode falar, de mim não precisa ter medo de nada que está no meio do seu dever E depois, quanto pior os fatos se renderarem sobre as vacantes Pior ainda vai ser o castigo de quem meteu essas práticas na cabeça delas O keinenae O que nowas? O o! UUUUUUUUUUUUUUUUUUU Que porrada! OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�� Pura tragédia grega, vai! Não é possível O que é isso? É um bateado É um homem mesmo Escuta aqui O senhor ainda tem um descaramento De cheirar a droga Na porta de minha casa? O senhor não tinha fugido? Sossega, meu Nos coros Erguem crateras Cheias de vinho Fogem pros cantinhos E caem com os machos Na moita Dizem que são Mênades Que estão praticando um ritual sagrado As que já peguei Estão algemadas Com correntes de ferro na cadeia pública E as que ainda faltam Eu vou atrás No morro Muito bem Bravo Guido A minha tia Meu penteu O que você pariu no palácio Tenha pena de mim, mãe Do teu penteu Eu errei sim Mas não é pelos meus erros Que você vai pagar com o sacrifício de um filho teu Mas é Mas é Pronto Estou inteiro entrego Em suas mãos O que você vai pagar com o sacrifício de um filho meu filho O que você vai pagar com o filho teu filho Que você vai pagar com o filho teu filho Que você vai pagar com o filho seu filho